E aí galera, beleza? Capesanária, vamos juntos com a sua série preferida de Red Dead Redemption 2 Todo dia, ao meio dia, um vídeo novo E vamos lá com a próxima missão Não se esqueça de se inscrever no canal e já deixar aquele like pra gente Você já está ocupado, teico, límite, lutando, tentando sobrevive Você tem que pensar hoje É um estranho mundo que vivemos, Arthur Morgan Você quer ir para a cidade e ver se nós achamos algo? Eu tenho algumas ruas para ir Great, vamos ver os coisos que estão preparados Você é uma pessoa que está a cidade? Você pode ir para nós? O que você tem a plan? Nada e nós vamos encontrar algo para você, nós sempre temos. Nós somos boredos de nossa mente. Nós estamos ocupados aqui por dois meses agora. Karen está sobre o que está pronto para matar Grimshaw. Can Miss Grimshaw espare você? Can Miss Grimshaw espare você? O que está acontecendo, Arthur? Three young, healthy women want you to take them a robin. Você está preocupado por house chores. Let's go! Fair enough. Você tem me. Come on, then. Eu can't believe we're going to see Civilization. Feels like weeks since we did. Yeah, Valentine. Very embodimental civilization. You ladies are going to love it. Okay, then. Let's go. All right. Out through the trees here, then take a left. Yep. Lady, sing us a song. Oh, right? I got a girl in Berryville. Can't be screwed because she's too damn young. So I don't go down there no more. There's a blue horse lit outside her door. Yeah. I got a girl in Valentine. Like she's drink that fancy wine. Blue in her hat with two feet tall. Cracking her pants, wait for it all. I got a girl in Berryville. Can't get her. She won't say things. She thinks and screams. Look at that coge. He's all over the woods. All face left and set and all. Oh, God damn it. You old shit. The horses. Damn horses. Is one of you going to get that fella's horse? Oh, I got lumbago. It's very serious. All right, I'll see what's going on. Go on. He's an old man. Lumbago, really. You all right there, friend? Oh, hey. You couldn't help me get my other horse back from over there, could you? I'd really appreciate the help. I'm worried this one here will bolt on me, too, if I leave him. Sure. No problem. Thanks. It's the white one over there. Go on, Arthur. Easy there. It's really bad. Whoa. Yeah. Easy. 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 It's OK. It's OK. You all right? You all right? There, boy. Yeah. Sim, você conseguiu! Bem-vindo, Arthur! Aqui! Aqui você está. Você é um senhor, senhor! Um senhor! Não, não realmente. Eu estava apenas tentando impressar as mulheres. Bem, enfim... Obrigado! Vamos, vamos! Para valentine! Você está se tornando uma espécie de bonita, Arthur. O que isso deve ser? Isso significa que você tem um coração. Um pequeno, talvez, dentro de dentro, mas um real? E você tem, seu pulso-vou-lizard. Lizards têm um coração. Bem, Arthur, estou orgulhosa de você. Para ser honesto, se você não estivesse aqui, eu provavelmente iria roubá-los. Bem, você foi! Eu vou te dar uma espécie de bonita. 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 A espécie de bonita. Claro que você pode pegar algumas bountas lá, Arthur. Eu vou te dar uma espécie de bonita. Eu vou te dar uma espécie de bonita. Isso é um jovem rand. Eu vou te dar uma espécie de bonita. Eu vou te dar uma espécie de bonita. Eu vou te dar uma espécie de bonita. Só lembre-se, você vai ter uma espécie de bonita. Você lembra-se, Arthur? Provavelmente não. Vamos lá. Lá no final, perto da estação. Isso é. Agora eu vejo tudo. Você tem um problema? Tudo bem. Tudo bem. Aqui nós estamos, como eu disse, no centro cultural da civilização. Um homem ao máximo. Oco, o que nós fizemos? Nós vamos fazer o que qualquer uma espécie de mania faz. Put as mulheres no trabalho. Com alegria. Nós começamos na salão. Ok. Vê o problema. Não se preocupe. Não se preocupe. Certo. Eu preciso pegar algo de uma espécie. Ok. Nós vamos ver a uma espécie de uma espécie de bonita. Quando você está terminando. Vamos lá, senhoras. Imagina que nós estamos em Paris. Vamos lá. Eu imagina que Paris e Valentine... Então é como você se vê, não é? Um maniaco? Bem... Na minha adolescência, eu costumava ser conhecido como o... One-Shot Kid. Ok. Eu não vou perguntar por que. Você é um homem triste, Arthur Morton. Mas eu sei que você me ama. Desperadamente. Você é o meu favorito parasitário. Não. A ringworm é o meu favorito parasitário. Você é o meu segundo favorito parasitário. Muito engraçado. Eu menti. Eu menti. A ringworm. Então... Rats com a plaga. Então você. Calma. Isso é o lugar agora. Vamos lá. Próximo. 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 É um lugar chamado Scarlet Meadows. Sim, eu conheço. Sim, sim, é lá no novo Hanover. Sim, é realmente quieto lá embaixo. Sim, bom. Onde está Tilly e Karen? Eu acho que no hotel. Eles estavam pegando alguns jovens que eles queriam roubar. Por quê? Seemed fácil. Eles têm ido por um tempo. Eu acho que eu vou ver se há algum trol. Tem Tilly lá. Onde está Tilly lá. Isso não parece ideal. Entra-me. Get your hands off me. Você achou que eu não encontrei você, Tilly? Você pode ir para o que eu quero, Tilly. Get off me. Get off of me. Eu estou olhando muito tempo. Get your hands off of her, amigo. Quem é você? Um amigo de mim. Get off of her. Ou o que exatamente? Você quer saber? Você está fazendo um grande erro, Tilly Jackson. Só se esqueçam. Eu não estou fazendo isso com você. Você vai com o meu irmão e o Maribeth. Eles estão indo para a rua. Ok. Obrigado, Arthur. Alguém. Olha depois de ela. Eu vou ver ela. Eu vou ver com a Karen na hotel. Damn free grazers are at it again. Someone's gonna get hurt for sure. That's what I hear. Can I help you, sir? Please, somebody, be generous. Show you care. Come on, please, somebody. A bath, perhaps? No trouble now, please. Oh, get the hell out of here, will you? Sorry. Wrong room. Get off of me! I'm getting what I paid for! No! Get off! You like that? Hey! How are you? A friend of hers. Get out of here, buddy. I paid. I paid a hitter, you goddamn animal. Come here! Think you're tough? What the hell are you doing here? Trying to play him. Not very well. You okay? Fine. You sure? Yeah. Nothing. Nothing to worry about. Just men. But stupid bastard. Stupid bastard was boasting about the bank. The bank? Sure, I know small town banks are usually a waste of time, but this is a livestock town. There's lots of cash sometimes. Okay. Keep investigating. I will. I hope, uh, everything's okay up there? After you. Thank you, Arthur. I don't much like being saved, but when I have to be. I understand. You okay? Sure. He only punched me. Arthur punched Tim a lot harder. Yeah. All right, then. Hey, who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? No, sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellers. Me? No. Impossible. Listen, buddy. Come here for a minute. I saw you. Come here. Come on. Get. I don't like this. Me neither. Go get the girls home. I'm gonna go have a word with our friend. Be careful, Arthur. Just a word. Yeah. Oh, hell. Shit, no. That's my horse. Just borrowing it. You stay away from me. Get back here, right now. Oh, no. I didn't mean nothing by it. Oh, go on. Yeah. 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 Oh. Help me. Help. Someone. Why are you telling lies about me? No. No. I got it wrong, partner. I got it very wrong. Now, please help me up. I ain't never been in Blackwater. Then why are you chasing me? I've got an unfortunate face. Yes. Yes. Me too. Now, please pull me up. Please. All right. Come on. You okay, partner? No. No, I am not. I'm a mess. Well, you ain't dead. There is that. Jimmy Brooks. I think it's best for both of us if we pretend this never happened. Well, I agree. You saved my life. You're a good man, and I, uh, here. You want a pen? It's one of them steel ones. Oh. That's very kind of you. But I'm not a good man, Jimmy Brooks. Not usually. You see, I was in Blackwater. I kill people. And maybe I should have killed you. Should I have killed you, Jimmy Brooks? Me? I never saw you. Not now, not, not never. I think we have an understanding. Of course we do. Jimmy Brooks. I will remember that. I've got a good memory. I haven't. I haven't. Not, not one lick. Not one sense. In this here old mind. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Se inscrevam no canal. Curta a nossa página do Face. Facebook.com.br Capeseta. Conheça o nosso Instagram. Arroba Capeseta Games. Nosso Twitter. Arroba Capeseta. E o nosso Twitch. Barra Capeseta. É isso aí, meus amigos. Aquele abraço. Até a próxima. Fui.